Olhando dentro dos seus olhos, eu vejo a minha própria imagem E para tanto sentimento, vontade de libertar Procuro um dos meus próprios filhos, chega, chega Escute o seu sentimento, os seus filhos sentados A batalha do levantamento O que te desculpe, a polícia, chega mais até os fãs Mas vai que é quem quer liberdade? Entre os seus filhos, banha, 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 banha Entre os seus filhos, banha, 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 banha África, África África Correndo dentro dos seus olhos, eu vejo a minha própria imagem E para tanto sentimento, vontade de libertar Procuro um dos meus próprios filhos, chega, chega Mandando do seu sentimento, fazia o seu separado A batalha do levantamento O que te desculpe, o que te desculpe, a polícia, chega mais até os fãs E a batalha tem que liberdade Entre os seus filhos, banha, 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 banha Entre os seus filhos, banha, 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 banha África 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 Vamos lá. Vamos lá.